Fala galera, hoje no nosso projeto Samba dos Anos 80, vou tocar um samba do Toninho Gerais, quero oferecer aos meus amigos mineiros aí, do grupo Mistura Fina. Vamos lá? Vamos ver se vocês conhecem, vai me decepcionar, hein? Vamos ver se vocês conhecem, vai me decepcionar, hein? Vamos ver se vocês conhecem, vai me decepcionar, hein? Vamos ver se vocês conhecem, vai me decepcionar, hein? Vamos ver se vocês conhecem.